O Cícero trouxe para a gente um projeto que tem uma magnitude muito grande. Obviamente, a tecnologia é uma parte muito importante nesse projeto, é claro. Mas fica evidente durante a apresentação dele, da Lucilene, que é a pessoa que esteve mais próxima durante o projeto, que teve um trabalho bastante grande e interessante de estratégia. Então, tem uma estratégia, tem uma organização, tem um redesenho de processos, procedimentos, métodos e forma de trabalho, reeducação da equipe, reeducação da própria empresa na forma de lidar com o recrutamento e seleção, que antes era descentralizado e agora foi centralizado. Então, você percebe que a tecnologia é um pilar muito importante, porque ela sustenta toda uma questão de processos e procedimentos. Mas o que ficou evidente para mim é que, se tivesse só tecnologia, seria impossível ter feito o projeto. E se tivesse só a estratégia, passando por todas essas coisas que a gente falou, também seria impossível fazer o projeto. Eu acho que a inteligência dele, da equipe e do Grupo Algar, foi dar um peso muito importante para as duas coisas, tanto estratégia quanto tecnologia. E aí, quando ele uniu essas duas coisas e trabalhou de uma forma sincronizada, mostrou para a gente que está tendo um grande sucesso. E a gente viu que não é um projeto de um dia, três dias, um mês, três semanas, três meses. É um projeto que ele colocou em curso em janeiro de 2013 e que foi finalizado em janeiro de 2014. Obviamente, nós estamos falando de uma empresa que tem 24 mil funcionários, uma empresa que atua em vários segmentos e uma área que tem mais de 80 pessoas na área de recrutamento e seleção. Então, tudo isso mostra uma complexidade, mas também mostra que é possível fazer. Legenda Adriana Zanotto